Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Eu sou a Nath Padilha e hoje eu vou indicar 5 séries de animação de terror disponíveis na Netflix. Caso algumas séries, ou todas quase, tenham como tema o fim do mundo, não se preocupe, tudo não passa de mera coincidência. E outra coisa é que eu tenho uma grande revelação pra fazer nesse vídeo. Nessa quarentena eu me tornei mãe, então por isso é muito importante que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, que é Padilha, Nath, pra vocês verem, né, muitos stories dessa minha filha, amor, passe nossa filha, que é a Luna. Olha que gracinha, gente. Olha esse nenê. Então se você quiser assistir essas séries que eu vou mostrar aqui com o seu filho, também, né, é uma boa dica. Vai lá, filha, com seu pai. E fica quietinha agora. Vocês ouvirem choro ou latido. E a primeira série dessa lista é Love, Death and Robots. Ela é uma série antológica que reúne 18 episódios independentes, todos com menos de 20 minutos e produzidos por diferentes elencos e equipes. E não se preocupe se você assistiu um episódio que não gostar, porque o próximo vai ser completamente diferente. O problema é quando você gosta muito de um e queria ver mais dele, né? Tipo o primeiro, né? Tipo o último, né? O último também. Qual que é o último? Spoiler? Não posso falar. É o do quadro. O primeiro foi o que eu mais gostei. Eu queria que você tivesse só a coisa dele. É do quadro, você não lembra? Da piscina? Ah, lembro. É. A sua temática mistura ficção científica, fantasia e horror. O título da série faz referência à conexão temática de cada episódio com os três assuntos mencionados. No entanto, nem sempre todos os episódios vão conter os elementos. E não saiba que você verá robôs, morte e amor. Além de robôs, a série apresenta seres fantásticos como lobisomens e aranhas alienígenas. Mas não pense que são apenas historinhas de ação. Os temas são profundos, críticos e questionadores. Você vai se deparar em muitos episódios com constantes críticas sociais como feminicídio, preconceito, racismo e suicídio. Além de inserirem a iminente extinção da vida em suas entrelinhas. Já temos a confirmação da Netflix para uma segunda temporada, apesar de não termos data da estreia, ainda mais no meio da pandemia, né? Muitas coisas estão sendo adiadas. A única informação adicional que foi divulgada foi que a direção ficará nas mãos de Yu Nelson, que tem um currículo a animações como Kung Fu Panda 2 e 3, The Darkest Minds e a série animada Spam. Gente, a segunda série, ai, eu queria muito fazer um vídeo só dela. Na verdade, esse vídeo só existe por causa dela, porque muitos de vocês pediram pra gente falar dessa série, que é a Frequência Kirlian, ou Ghost Radio. Ela é uma série de animação argentina lançada em 2017 e que desde 2019 está na Netflix. A história da série gira em torno de uma pacata cidade no interior da Argentina, chamada Kirlian, localizada no interior da província de Buenos Aires. E que possui uma misteriosa rádio que todas as noites, seu locutor conta histórias um tanto macabras sobre fantasmas, seres de outros mundos e fenômenos muito estranhos que acontecem nessa pequena e sossegada cidade. E as histórias que acompanhamos, na verdade, são resgates de fitas cassetes do Instituto e Arquivo Radiofônico de Kirlian, o que nos faz acreditar que os acontecimentos narrados pelo locutor aconteceram alguns anos atrás, no mínimo na década de 90, que é quando ainda se utilizavam fitas cassete pra gravação, né? A série demonstra claramente suas inspirações em clássicos do terror e suspense, como as obras de Stephen King e HP Lovecraft. E já que essas histórias são o que sobrou do Arquivo Radiofônico de Kirlian, elas não seguem uma ordem cronológica, mas todas se passam nas ruas dessa pacata cidade. E não temos apenas cinco episódios de só dez minutos cada, que nos deixam com muitas dúvidas e realmente muito intrigados pela história dessa cidadezinha. Não há notícias de uma segunda temporada, inclusive, por favor, se você achou mais fitas do Arquivo Radiofônico de Kirlian, nos avisem, porque gostaríamos muito de saber o que aconteceu com a cidade. E se você quiser mais vídeos da série, como ela é tão curtinha, eu não consegui fazer um vídeo só falando dela, né? Mas, enfim, deixe aí de sugestão, porque, sério, se você não assistiu, assista essa série. A terceira é New York. E, pra não dizer que não falei das flores, não dá pra falar de animação sem indicar um anime, né? New York foi coproduzida entre americanos e japoneses e criada por Enza Koenning, da banda de rock americana Vampire Weekend. Além disso, ela é estrelada por Jane Dayne Smith, que dá voz ao protagonista de cabelo rosa, Cass Khan. O mais interessante, e que pode te deixar com preguiça da série, é que ela é extremamente original. Diferente de Castlevania, por exemplo, que já tem seu universo próprio, New York tem que nos apresentar todo o seu universo em seis episódios de 20 minutos. E o seu enredo conta a história do protagonista, Cass, que vive em um mundo futurista, mas tem que lidar com forças sobrenaturais. O roteiro utiliza desses elementos do horror pra desconstruir a ideia que temos sobre demônios e o mundo que eles vivem. Mesmo assim, as aventuras são apoiadas em humor e pode ser uma ótima pedida pra você se divertir. Só não procure muita lógica nesses episódios e relaxe. Não leve a história tão a sério e sua experiência vai valer a pena. E calma, que nem todas as indicações de hoje são com traços sombrios e tristes. Mas talvez todas falem de Apocalipse, e este é o caso de The Last Kids on Earth, ou Os Quatro Contra o Apocalipse. E é uma ótima série... E essa é uma ótima série pra você assistir com sua família nessa quarentena. Essa animação... Se você ainda estiver de quarentena, né? E se tiver família ainda? Só tem gatilho nessa frase. Desculpa, gente. Essa animação conta a história de Jack Sullivan, seu melhor amigo Kent e seus colegas June e Dirk. Os quatro são pré-adolescentes sobreviventes de um apocalipse bizarro que assolou a Terra. Juntos, eles tentam não serem mortos por zumbis e monstros, e na realidade até fazem amizades com alguns monstros. Como eu disse, a história em si é completamente perturbadora, né? Mas a série retrata essa luta pela sobrevivência com muito humor, e lições sobre amizagem e família. Então, você fica com o coração quentinho de ver aquelas crianças correndo de zumbi. Se isso é possível, né? É nessa série. E caso você se apaixone pela série, saiba que ela foi baseada na premiada série de livros infantis de Mass Bredier, e ilustrações de Douglas Hoggart, com o mesmo nome da série, adaptada pra Netflix. Além disso, vários atores e atrizes consagrados realizaram a dublagem, entre eles Mark Ramil, Kent Davis, Bruce Campbell, Rosario Davison, Catherine O'Hara e Nick Woffer, como protagonista, Jack. Ela é composta pelo livro 1, que é tipo um filminho, que tem uma hora de duração, e o livro 2, com 10 episódios de 20 minutos. Apesar de ainda não confirmado uma terceira temporada, digamos que o livro 2 acaba com um ótimo gancho pra uma continuação. E não posso indicar séries de animações sem indicar essa minha queridinha. E voltando então pras coisas mais sombrias, acredito que eu já tenha falado dessa série aqui em algum vídeo no canal, mas sempre que tem uma oportunidade, eu não posso deixar de mencionar, que é Castlevania. É uma série de animação baseada no jogo japonês de 1989. Castlevania 3, o bom é que eu vou falar em inglês o título, mas falo o número 3, né? Enfim, vocês entenderam? Não, mas eu vou falar 3. Castlevania 3, Drácula's Curse, da Konami. A série retrata o Trevor Belmont, que defende o condado de Valáquia, de Drácula e seu exército de demônios. A primeira temporada foi lançada em 2017, é bem curta e anuncia o confronto entre o Trevor e o Drácula. Esse arco, ele é encerrado na segunda temporada, eu não vou dar spoilers, né? E na terceira temos os desdobramentos dos acontecimentos importantes na segunda temporada. Eu tô tentando aqui, como eu disse, não dar spoiler de um jogo dos anos 80, mas, né, ninguém é obrigado... Ah, mas ninguém conhece o jogo, né? Todo mundo conhece o jogo, amor. Foi bom ver a série sem conhecer, né? É, mas, né, como eu falei, ninguém é obrigado a conhecer. Nela nós temos tramas paralelas que ampliam essa mitologia principal. E ela é uma ótima série pra quem gosta do jogo, ou pra quem gosta de histórias de vampiros, ou pra quem gosta de séries boas e bem produzidas, como história consistente. Apesar de toda a polêmica que a gente teve na terceira temporada, porque rolou um sexo... Rolou, né, um sexo. Não foi só romance, rolou um sexo gay ali, mas... Ah, mas o Alucard é vampiro, né? Então... Você fala de sexualidade do vampiro. É, então... Enfim, como é que vampiros não são pan na cabeça de algumas pessoas, eu não sei, né? Pra mim, todos são pansexual. Bom, gente, é isso. Esse é um vídeo curtinho, só de indicações de animação. Comenta aqui se você assistiu essas séries já nessa quarentena, se você não assistiu e quer assistir, e quais outros vídeos você gostaria que... Eu falasse aqui no canal. Bom, então é isso, pessoal. Fiquem aí com imagens da Luna. Eu tô querendo fazer vídeos sobre séries da Netflix mais desconhecidas, assim, ou outras séries mais desconhecidas que misturem ocultismo, né? Enfim, vocês já sabem qual que é minha vertente aqui no canal, então se você tiver alguma série pra indicar, deixa aqui. Fiscologia, espiritualidade... Assassinos... Tudo isso é comigo. Só assunto leve. Por isso que colocou a Luna aqui pra dar uma quebrada. Tchau, gente, até a próxima.